O desafio nunca acaba. Precisamos estar sempre em sintonia com as alunas. Não temendo ousar, mas sempre preservando as nossas raízes. Eu senti assim que quando eu estava lá na fundação, até a época que eu me formei, era o meu conto de fadas. Afinal, a fundação sempre foi como um conto de fadas para muitas das nossas alunas. Demos a oportunidade de fazer com que cada aluna vivesse um personagem dentro de balês de repertórios e participassem de uma produção com direito a efeitos especiais. Afinal, o tradicional tem que ser respeitado sempre. Teve um festival, o Festival de Joinville, o festival mais importante. A minha amiga entrou no tempo errado, eu entrei atrás. Aí ela voltou, eu trombei com ela, a gente voltou as duas, aí a gente já teve que entrar de novo, a gente já entrou chorando. Participamos de diversos festivais e encontros de dança e recebemos muitas premiações. Conquistando assim o respeito dentro do cenário da dança. Meu nome é Natália, tenho 17 anos e sou bailarina clássica. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade por uma opção na escola. E aí eu comecei a me encantar pelos passos, pela dança em si. Eu comecei a me encantar pelos passos, pela dança em si. Mas, aprendemos muito também. Aprendemos que mais do que técnica e passos, somos responsáveis na formação, ensinando valores. Foi uma grande lição para a vida, para a gente ir para frente, para ter sucesso em qualquer coisa. E a gente precisa de disciplina, muita dedicação, ter confiança. E se a gente, ah, eu não consigo, eu não consigo, era óbvio que a gente não ia conseguir. Então, para virar uma pirueta, duas, três, virar oito fuetes, 32, a gente tinha que ter confiança de que eu vou conseguir. Mas, ela me ensinou a ser humana, né? Sempre que eu precisei chorar, ela estava ali para me acolher, para me incentivar. E nunca deixou com que eu me sentisse pior. Eu entrei na fundação porque eu queria saber virar fuete. Eu tinha me formado e ainda tinha dificuldade. Passei ralando, ralando e tinha numa coreografia. E eu me lembro de uma prova que a gente fez e era no palco. Tinha que virar os oito fuetes. E aí eu virei com ela gritando, sete, oito, virei. Aí eu saí, ela falou, o espetáculo é esse final de semana. Você escolhe se você entra no palco ou não. E eu falei para ela, não vou entrar, eu queria virar para mim. Eu sei que eu vou ficar muito nervosa na hora. E aquilo foi um marco para mim, porque eu tinha conseguido uma coisa de muitos anos. E que eu não precisava provar para ninguém. E que no palco, realmente com mil pessoas assistindo, eu acho que eu não teria condições. Mas aquilo para mim foi uma vitória. A cada encontro, sentíamos que a amizade se fortalecia. Criavam-se cumplicidades, confidências. Nós éramos adolescentes, onde estava todo mundo crescendo. Onde lidava com as frustrações do balé, lidava com as frustrações da vida. E a gente estava junto. Então é um período da vida em que nós estivamos juntas por muito tempo. Mas assim, conversas com os professores, amigas, a gente acaba levando para o resto da vida. Ele falou que o tempo que nós ficávamos lá era a nossa vida mesmo. A gente trocava muitas experiências, a gente se confidenciava muito. Era um convívio que, além da amizade, chegou a um ponto em que nós éramos uma família de verdade. E isso, assim, são lições que eu aprendi no balé e que levo para a vida inteira. Por quantas vezes, nos seus bailes de debutantes, elas se convidavam entre si, fortalecendo assim os aços de amizade adquiridos desde a infância. Mesmo aquelas que foram ter experiências em outros países puderam perceber que as melhores joias foram as amizades criadas na adolescência e que perduram até hoje. Criamos ainda uma terceira geração de professoras formadas pela Fundação das Artes e que também participaram da formação da Estacato Companhia de Dança. Bom, a Estacato surgiu de um grupo de pessoas que tinham se formado na fundação. A gente se juntou com vontade de continuar dançando. De início, assim, era um grupo de quase 12 pessoas, mas foi saindo porque as pessoas acabaram profissionalmente optando por outras coisas. E acabamos ficando em um grupo de cinco mulheres. É, cinco mulheres. Até o espetáculo ruim foi rotulado dentro desse tema das cinco mulheres. São cinco mulheres, cada uma tinha uma história, uma casava, a outra não conseguia casar. Então, dentro do tema bem feminino, assim. E aí, Estacato foi e continua até hoje, na verdade, o Estacato. Não dentro mais da fundação, mas ela teve o seu rumo por fora. E ela continuou ainda, está produzindo, está apresentando. E com muita alegria, encerramos o espetáculo. Mostrando que não importa o que dançamos, clássico, contemporâneo, jazz, neoclássico, musical. O importante mesmo é sempre ser feliz. E assim somos nós, uma grande família, onde nesses 25 anos, tivemos um pai que apresentou muitas e muitas formaturas. Maridos que ficaram nas portarias, seguranças, regra 3, filhos que participaram de coreografias e encenações. Centenas de mães e pais que nos auxiliaram em cenários, nos deram confiança e tiveram muita paciência. E sete professoras. Alessandra Fioravante Karen Polido Cláudia Irota Daniela Roco Fátima Silva Márcia Vicário Morisa Garbelotto Que unidas continuam batalhando por um sonho que começou por mim, Denise Namur, e que seguirá para sempre. Música 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 Música